Durante toda a minha carreira como veterinário, eu tenho notado que 1 a cada 5 cachorros possuem anemia. Essa alteração no sangue do animal é muito comum, porque ela pode ser causada por inúmeras razões. Por conta disso, eu resolvi então trazer esse vídeo aqui pra você, onde eu quero explicar quais são as melhores vitaminas pra um cachorro com anemia. Além disso, eu vou falar pra você o que causa a anemia do cachorro, como que você vai avaliar o seu cachorro pra saber se ele pode estar passando por esse problema, então você vai entender quais são as melhores vitaminas, seja a sintética ou seja a caseira, que você pode estar dando pro seu cachorro pra ajudar ele a melhorar essa questão. Certo? Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário, e se você não me conhece ainda, se inscreve aqui no canal da Pet Afeto, deixa o seu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que esse vídeo aqui vai agradar bastante você e vai agregar bastante na sua vida. Esse canal aqui da Pet Afeto é focado em ajudar você que é tutor, tutora de cão e gato, a serem melhores tutores pros seus animais de estimação. Então se você gosta do seu cachorro e do seu gato, siga e se inscreva aqui no canal da Pet Afeto, tá bom? Agora sem mais delongos, olha só, uma coisa que eu quero discutir com você primeiramente, é quando que você vai dar uma vitamina pra um cachorro que tá com anemia. A primeira coisa que você precisa entender é que a vitamina, ela não é milagrosa, nenhuma vitamina no mundo ela faz milagre. A vitamina, ela é um coadjuvante ao tratamento da anemia. Ela pode ser usada como um coadjuvante, mas ela nunca vai ser a única fonte do tratamento. Por isso é importante que você entenda o que causa anemia do seu cachorro, antes de saber qual é a melhor vitamina que você pode dar pra ele. Existem várias causas que podem fazer o seu cachorro ter anemia, desde doenças hemolíticas, doenças imunomediadas, traumas, doenças do carrapato, qualquer doença que agrave diretamente o sangue do seu animal, qualquer infecção que ataque diretamente as células do sangue do seu cachorro, pode sim causar uma anemia. O mais comum que pode acontecer é trauma. Quando o cachorro é atropelado, ele cai de algum lugar, ele pode ficar com anemia. Mas, Vitor, você deve estar se perguntando como que eu vou fazer pra saber se o meu cachorro tá com anemia. Existem alguns sintomas bem característicos desse problema, sintomas como falta de ar, dificuldade em fazer atividades físicas. Em alguns casos, o animalzinho também pode apresentar uma certa palidez na mucosa dele, que você pode avaliar isso e dizer se ela tá mais rosinha ou se ela tá mais esbranquiçada, mais pálida. Dessa forma, você vai saber dizer se o seu cachorro tem a probabilidade de ele estar ou não com esse processo anêmico. Além disso, o cachorro com anemia, ele também tende a ficar mais apático, mais prostrado, com falta de apetite. Além disso, também pode acontecer da anemia fazer o seu cachorro perder peso, perder pelo. Tem vários problemas que podem ser causados pela anemia. Por isso, é importante você observar com muita atenção todos os sinais que o seu cachorro apresenta. Você que tá vivendo com o seu animalzinho aí na sua casa, diariamente, você conhece o comportamento natural dele, você sabe o tanto que ele come. Então é importante você observar com muita atenção o estado geral do seu animal antes de fazer qualquer uso de medicação, certo? Isso é fundamental até mesmo antes de você levar o seu cachorro no veterinário. Porque quando você leva o seu cachorro no veterinário, você precisa saber explicar detalhadamente todo o histórico, toda a mudança de comportamento, toda a mudança geral no âmbito que envolve o seu cachorrinho aí de estimação, tá bom? Então é fundamental que você preste muita atenção nisso. Agora, quais são as melhores vitaminas que você pode dar pro seu cachorro? Como eu disse, normalmente a vitamina vai servir como um coadjuvante pro tratamento. Ela não vai fazer milagre, ela não vai curar de fato a anemia do seu cachorro. Você precisa tratar a raiz do problema antes de instituir uma vitamina. Porque senão vai ser como se você estivesse tapando o sol com a peneira. Pra isso, você precisa levar o seu cachorro no veterinário, questionar ele sobre usar uma boa vitamina pra ele, pra que daí então ele consiga oferecer pra você a melhor vitamina de acordo com a situação do seu animal. Uma vez que você entende isso, eu me sinto livre em explicar pra você quais são as melhores vitaminas pro seu cachorro que tá com anemia aí na sua casa. Eu costumo indicar pros meus clientes, principalmente o hemoritã. O hemoritã, ele não é só uma vitamina que ajuda contra anemia, mas é uma vitamina que ajuda na parte nutricional também. É uma vitamina que é rica em outros sais minerais, que vai ajudar bastante nessa questão de anemia também. Além do hemoritã, também existe a vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina que vai auxiliar com que a medula do seu cachorro consiga maturar as hemácias. Porque assim como todas as células, o cachorro tem uma célula filha, uma célula mais jovem, e ela precisa passar por um processo de maturação até virar uma célula sanguínea, até virar uma hemácia. A vitamina B12 ajuda nessa transição, ajuda essa célula mais nova virar uma hemácia ali madura, pronta pra produzir oxigênio, pronta pra desempenhar as funções no organismo do seu animal. Só que, é claro, eu vou deixar aqui pra vocês a dose dessas vitaminas, só que como eu disse, é fundamental que você busque uma orientação veterinária, porque como eu disse, a vitamina não vai fazer milagre na vida do seu animalzinho. Você pode ter essas vitaminas aí na sua casa, usando sempre com moderação, seguindo as minhas indicações aqui, porém você precisa buscar o melhor tratamento possível, personalizado pra situação do seu cachorro. Agora, uma outra coisa que muita gente me pergunta, é se existe medicação caseira pra um cachorro com anemia. E eu vou dizer pra você que sim, existe uma medicação caseira, um alimento caseiro, que você pode dar pra o seu cachorro, que vai ajudar ali em processos anêmicos, que vai auxiliar ali na nutrição geral. Porém, esse alimento você precisa usar com bastante moderação, você não vai disponibilizar em grande quantidade pro seu cachorro, você vai apenas disponibilizar, que é o fígado, tá? O fígado é esse alimento, você vai disponibilizar ele como se fosse petisco. Você vai cozinhar ele sem nenhum condimento, sem alho, sem tempero, nem nada. Você vai só cozinhar ele e vai oferecer ali uma vez ou outra pro seu cachorro, e ele vai ajudar ali nessa parte de anemia também. Isso é, se o seu cachorro não tiver um problema mais grave, como um traumatismo, uma doença imunomediada, daí não vai ajudar, daí você vai ter que buscar pra um tratamento. E olha só, esse foi o vídeo, e eu peço uma coisa pra você. Aqui nos comentários, escreve, né, por favor, a situação do seu cachorro. Eu gosto de discutir com os tutores, né, se você olhar aqui no canal da Pet Afeto, você vai ver que tem vários vídeos, e eu respondo absolutamente todos os comentários de todo mundo aqui no meu canal. Então deixa aqui o seu comentário explicando o que que tá acontecendo com o seu cachorro, o que que aconteceu, pra que eu consiga te ajudar e te orientar da melhor forma possível. O seu problema, ele pode ser um problema de outra pessoa, e só o fato de você comentar, talvez você ajude um cachorro lá longe, que você nem conhece, que esteja passando por esse problema. O tutor, ele vendo o seu comentário, vendo a minha resposta, talvez também consiga se beneficiar disso. Certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, te vejo no próximo vídeo, e até mais!